Alô, nação rubro-negra, o maior ídolo da história do Flamengo, o maior jogador da história do Flamengo, disparado, falou que se não fosse Flamengo ele seria Botafogo. Eu acho que o Zico tá precisando de cuidados médicos. E falou do estádio, diz que o estádio vai atrapalhar o estádio do Vasco, que três estádios num espaço só. É, o Zico, acho que tem que ser internado, né? Falou que as pessoas que estão comandando o estádio do Flamengo não têm credibilidade. É, meu amigo, tem que internar o nosso maior ídolo do clube. Dizer que é Botafogo, espera aí, Zico, Botafogo é a cara da derrota e você é a cara da vitória. Eu acho que você precisa, é o médico. Eu acho que você tá caducando.